Estou na Biblioteca Sérgio Guardiolanda, em São Paulo, e olha só o que encontramos aqui. A Casa de Conceitos e Batata Cozida, Mingau de Caralho e Eloy Bochê. Esses dois livros são encantos que moram na nossa casa, e foi uma alegria imensa encontrá-los aqui, Eloy Bochê. Saber que eles são lidos, vividos, brincados, faz parte da vida das crianças aqui em São Paulo. Eu recomendo para vocês, quem ainda não leu, faz uma busca na Biblioteca Municipal, ou busca na livraria e no site, vale muito a pena conhecer essa obra. Vou ler um pedacinho aqui de Batata Cozida, Mingau de Caralho, que é uma coletona de brincadeiras, joguinhos, adivinhas, trabalhando assim. Então, joguinho. Esse diz que vai dormir, esse diz que não tem onde, esse diz que vai na rede, esse diz que cabe à parede, esse diz que vai fazer, esse diz que vai chover. Cabivara, montou, pata, patou. Fui na lata de biscoito, contei cinco e contei um. Cabivara, montou, pastou, pastou eivamente. O botão, para o 60, do cachorro, partou na porta, mas não é para entrar. mas não é de mágoa, a loz não é amarga como o céu, mas não é, porque ela quer. Amei! Que alegria encontrar os livros das grandes escritoras, Eloy Roche, Rosana Nohai, Tatiana Belic e tantos outros que fazem a gente viajar no mundo da imaginação.